E se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim E se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar E atrapalhe o seu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Se tem um porcento de chance